Olha, moço, eu nasci no interior Levo a vida simples de um cantador Eu não tenho diploma de doutor Mas tenho a alma de um menino sonhador Olha, moço, eu conheço esse caminho Cada atalho, cada flor, cada espinho Esse é meu mundo, esse é o meu cantinho Acordo cedo com o cantar dos passarinhos Moço, eu não ando sozinho Os anjos de Deus me acompanham Fecho os olhos e viajo Entre mares, vales e montanhas Moço aqui no meu sertão Sou engenheiro, sou doutor Tenho amor e respeito Pela arte do Criador Olha, moço, eu conheço esse caminho Cada atalho, cada flor, cada espinho Esse é meu mundo, esse é o meu cantinho Acordo cedo com o cantar dos passarinhos Moço, eu não ando sozinho Moço, eu não ando sozinho Os anjos de Deus me acompanham Moço, eu não ando sozinho Fecho os olhos e viajo Entre mares, vales e montanhas Moço aqui no meu sertão Sou engenheiro, sou engenheiro Sou engenheiro, sou doutor Tenho amor e respeito Pela arte do Criador Eu não ando sozinho 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 Obrigado.